Bem, a gente tem escutado muita coisa que está acontecendo no cenário da nossa nação. Muitas situações, muitos... Gente, hoje tem água aqui para beber três semanas seguidas. Olha aí, o Camilo vai tomar uma vez só. Nós temos escutado tanta coisa, na política, na economia, nós temos visto alguns especialistas apresentando cenários complicados. Ao mesmo tempo, a gente vê que a novela, a televisão, a mídia, ela, de alguma maneira, luta contra você e sua família. Para todo lado, uma mulher com o corpo de alguém que não é normal, de alguém que fica o dia inteiro numa academia, ela sai dali e vai para a drenagem linfática. Dali ela vai para, não sei o quê, já vai marcar a 25ª cirurgia. E depois, o marido fala assim, eu queria que tu ficasse com o corpo assim. Você que amamentou os três filhos desse miserável. Você que trabalha o dia inteiro, chega de noite e ainda faz o escondidinho de carne seca que ele gosta. Pressão para o homem, porque cada vez mais numa cultura que você vale pelo que tem, ser não é o bastante. E a gente começa a admirar a gente que tem, mas não é. Porque não tem caráter, mas tem dinheiro, chega com um carro bacana e às vezes a própria família da gente elogia. Fulano ali, começou do nada lá, começou do nada lá, roubou pra caramba lá. Pressão para os homens. Pressão para os nossos filhos na escola. O Lucas fez agora o Enem para testar, no que vem que vai fazer Enem mesmo. Irmão, eu me lembro do meu primeiro ano, do meu ano de vestibular. Pior ano da minha vida. Pensa num ano ruim. Que pressão. Eu fiz faculdade de informática, e aí aquela pressão, aquela competição para entrar em informática, ainda bem que não era medicina, que era pior ainda, né. Mas uma competição danada, e a gente estudando, chega uma hora que você não está aguentando mais, você não quer mais estudar porcaria nenhuma. E você ainda fica pensando assim, meu Deus, se me der um branco no dia da prova. Se me der dor de barriga no dia da prova. A gente começa a conspirar contra a gente mesmo, pensando no pior. Não vai acontecer nada disso, mas a gente pode vir a pensar. Qual é a pressão que você vive hoje? Alguém cobrando você no seu corpo? Qual é a pressão que você vive hoje? Uma pressão profissional? A coisa está complicada? Há um risco aí, iminente? Qual é? Hoje, a sua pressão. A sua pressão é uma pressão de uma conta, de um lastro que ficou, uma situação que você, num momento da sua vida, se desequilibrou, cometeu um erro ou passou por uma fatalidade e agora está difícil gerenciar esse lastro que ficou. Qual é a sua pressão? Você queria ser alguém, você é muito distante de ser aquele alguém e você ainda não entendeu quem Deus quer que você seja. Então, você vive em função de um referencial e não de você mesmo. E aí você se perde, porque você tinha um potencial para ser mais do que aquilo que você queria ser. Só que em outro campo, em outra área, em outra atividade, em outra forma de ser. Mas, às vezes, isso acontece porque no seu ambiente de família, alguém gera isso. Por exemplo, você não é que nem teu irmão, não. Teu irmão é inteligente. Você, que é expulso para a burra, ficou reprovado ainda. E aí gera uma pressão para ser igual ao irmão, para ser mais rico que o primo, para ser mais bonito do que o colega, e etc, etc, etc. Qual é a tua pressão hoje? O que te pressiona hoje? Bem, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema. O que fazer quando a pressão aumentar? Interessa? Então, abre a sua vida em Daniel, capítulo 3. Alguns estão na pressão para casar, né? Doido para casar, mas está faltando apenas uma coisa básica, o dinheiro, né? Básica, quase, quase nada, dinheiro. Né? Alguns nem estão querendo tanto casar, mas a família está conversando sobre isso, o assunto não é outro no almoço de domingo. Só se fala nisso. Alguém está pressionado porque o casamento está quase acabando. Está difícil. Está complicado. Eu não sei o que te pressiona, mas eu queria dizer para você, você veio no lugar certo, hoje Deus vai te dar uma direção, e você vai sair daqui, vai pisar, mas vai pisar com força no chão, você vai saltar e vai saltar com força, você vai andar e vai andar com força, você vai vencer, porque você veio aqui hoje para ter uma resposta de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia. Em Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1, nós demos uma história interessantíssima, a história de uns rapazes que foram capturados na Babilônia, desculpa, capturados pela Babilônia, eles moravam em Israel, eles foram lá e foram resgatados, foram lá capturados, foram trazidos para cá para servir como funcionários do governo babilônico, era uma estratégia da Babilônia, ela invadia um reino, pegava os rapazes mais bonitos, mais cultos, de melhor preparo, de melhor família, os mais nobres, pegava, levava a Babilônia e dava um aculturamento babilônico para eles. Então, os jovens que poderiam se rebelar no futuro contra a Babilônia, agora, eles vão defender a Babilônia, entendeu a estratégia? Eu vou desconstruir qualquer possibilidade de alguém se levantar contra mim no futuro, por quê? Porque os jovens mais capazes, mais talentosos, os que têm maior potencial, eu trago para cá e transformo eles em babilônicos. E agora, eles vão influenciar seus pais, seus parentes, que ficaram na nação invadida, dizendo, não, fica aí, continue sobre o jogo da Babilônia, a Babilônia é a Babilônia. Interessante isso. Tem muito namorado que faz isso também para a namorada. Não quer casar, mas quer manter o domínio e monta a sua estratégia. E talvez alguma irmã precisava ouvir isso aqui hoje. Saia do jogo babilônico, minha filha. Esse cara não quer casar contigo, não. Já teve muita chance. Já teve muita chance. Não quer casar contigo, desiste. Mas tem um cara lindão, bonitão, saradão, um gertão que Deus todo poderosão mandou para você. Mas enquanto você estiver presa nesse traste, você não está liberado. Você não está liberado. Amém? Você não está liberado. Os homens vão falar assim, pastor, agora é feminista, só fala para elas. Não é. É que está faltando um pouco de atitude na rapaziada, irmãos. está faltando. Irmãos, eu quero ver mais casamento da igreja. Tem muita mulher bonita nessa igreja. Aliás, não tem mulher feia nessa igreja, porque nós temos um detector de feiura lá na porta. Sim, mulher feia foi, senta, toca na hora. Então, nós precisamos, ah, pastor, vou casar quando eu tiver terminado o meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, quando eu comprar o meu apartamento, tiver todo mobiliado. Você sabe por que que os caras fazem isso? Só para acabar a introdução e ir para o sermão ali. Sabe por que que eles fazem isso? Porque você dá o que ele quer sem cobrar o que você quer. Ele quer sexo e você quer compromisso. Você dá sexo, para que ele vai te dar compromisso, minha filha? Para quê? Ele continua lá com a mãe dele levando as cuecas dele, continua gastando a energia do que o pai dele paga, continua falando, mãe, faz um sanduíche para mim que eu estou com pressa. Aí o dinheiro que ele vai gastar com você, ele compra um evoque, aí ele compra um carrão e fica tirando onda por aí. Aí a Bíblia é quadrada, a Bíblia é ultrapassada, ah, esse povo da igreja não sabe de nada. Não, quando a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, é para evitar isso, para o homem saber respeitar uma mulher e não tirar dela o que não é dele e dar para ela o que é de direito dela. Amém? Então ele tem que pensar nisso, pensar nisso. Deus multiplica muita coisa na minha vida, Deus me abençoa demais, mas eu respeitei uma mulher e decidi casar com ela. Estou falando para rapaziada aí porque tem uns casamentos que já eram para ter saído aí, meu irmão. Vamos casar. Vamos lá. Daniel 3, de 1 a 30, diz assim, a imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Irmão, imagina o tamanho dessa estátua de ouro. Pensa num negócio. 27 metros, irmão. Qual o tamanho do que o sedentor? É grande, né? Mas 27 metros, olha, é alto o negócio, não é pouca coisa, não é de ouro. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem a dedicação da imagem que mandaram erguer. Versículo 3, Daniel 3, versículo 3. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandaram erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz, essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do soltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Pensando numa lei ridícula, eu faço uma estátua e agora tem que se covar a minha estátua. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do soltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do soltério, da flota, dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha de chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, você vê que aqueles jovens aqui, eles estão o quê? Administrando a província da Babilônia, os caras assumiram cargos elevados do governo babilônico, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse, é verdade Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandem erguer, pois agora quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do solteiro, da frota dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos, aqui, aqui ele pegou pesado, aqui ele abusou de vez, aqui, alguém está me dizendo, nesse texto, que ele já tem noção, que Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles adoram um outro Deus, que não os Deuses da Babilônia, que não os Deuses que Nabucodonosor adora, ah, eles, não tem um Deuzinho deles aí, não quer adorar o teu Deus, que desrespeito rei, porque que pergunta é essa que ele faz? Que Deuses poderão te livrar? Agora, dá uma olhada no que vai acontecer, versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidinego, responderam ao rei, oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, meu Deus, eles estão falando com quem? É com o porteiro do prédio deles? Não, né? É com o, com o rei, não é empregado, é com o rei, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, oh rei, meu Deus, mas se ele não nos livrar, saiba oh rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem ouro que mandaste enregue, oh rei, fica sabendo uma coisa, o nosso Deus pode nos livrar, e a gente vai ser nem um pouquinho queimado, agora também se ele quiser deixar a gente morrer queimado, ainda assim a gente morre, a gente morre, mas nós não vamos nos curvar a facilidade que o Senhor oferece, não vamos nos curvar a sua pressão, 19, Nabucodonosor ficou tão furioso com o Sadak, Mesaque e Medinego, não é para menos né gente, que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadak, Mesaque e Medinego, e os atirassem na fornalha em chamas, e os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadak, Mesaque e Medinego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, mas logo depois o rei Nabucodonosor alarmado levantou-se e perguntou aos seus conselheiros não foram três os homens amarrados que nós tiramos do fogo? Eles responderam sim ó rei e o rei exclamou olhem estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo e o quarto se parece com o filho dos deuses olha a cena três homens são lançados Sadak, Mesaque e Medinego agora o rei olha vê que os homens que foram lançar Sadak, Mesaque e Medinego na fornalha sete vezes mais quente morreram só de chegar perto para jogar os três homens mas ele via ele via agora os três homens que estavam amarrados desamarrados e andando ilesos no meio da chama então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou Sadak, Mesaque e Medinego agora olha olha essa um dos três para você vibrar servos do Deus Altíssimo mudou tudo mudou tudo quando alguém vê a glória de Deus na sua vida muda tudo quando alguém vê a sua firmeza em Deus muda tudo quando tudo é pressão e você permanece de pé muda tudo quando está todo mundo frustrado porque o dia é ruim e você está num dia ruim mas diz olha é um dia ruim mas eu sei quem tenho crido muda tudo olha ele cegos do Deus Altíssimo saiam venham aqui e Sadak, Mesaque e Medinego saíram do fogo os sátrapas e os presidentes governadores conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles nenhum só fio de cabelo tinha chamuscado os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles disse então Nabucodonosor louva olha que eu adoro isso olha ele só louvado seja o Deus de Sadak, Mesaque e Abedinego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadak, Mesaque e Abedinego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira então o rei promoveu Sadak, Mesaque e Abedinego na província da Babilônia a Bíblia se explica a Bíblia se explica tem coisa que não tem nem muito o que falar já está óbvio o recado do Senhor meus amados irmãos três homens levados para a Babilônia o nome de um deles era Ananias o do outro Misael o do outro Azarias nomes que tinham cunho religioso nomes que tinham cunho da sua cultura nomes que lembravam sua família pois é eles chegam numa nova nação e tem seus nomes alterados Ananias passa a ser Sadraque Misael, Mesaque e Azarias Abedinego três nomes de adoração a Deus os pagãos você imaginou botar teu nome assim Beuzebú é teu rei fala Chimbimbim quer dizer Beuzebú é teu rei quer esse nome? eles botam nomes da sua mitologia da sua religiosidade nomes de deuses pagãos nos servos de Deus eles estão lá passam pela faculdade da Babilônia começam a assumir cargos na administração da Babilônia começam a crescer e quando eles começam a crescer tem gente que começa a ter inveja deles toda vez que você crescer em alguma área da sua vida uma coisa eu te garanto vai ter gente para te acusar vai ter gente para te invejar vai ter gente para inventar sobre você não quer que ninguém fale de você não seja nada não faça nada não produza nada agora se você produzir alguma coisa fizer alguma coisa alcançar alguma coisa se o filho seu alcançar alguma coisa se alguém da sua família alcançar alguma coisa sempre vai ter alguém para criticar você para acusar você para de alguma maneira menosprezar aquilo que Deus te concedeu o sucesso que Deus te concedeu isso é normal não pare para negociar e discutir com esse tipo de conversa ore cuide do seu caráter da sua reputação Deus cuida cuide do seu caráter eu vou cuidar do meu caráter ah pastor Josué falaram tal 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 irmão quem falou irmão o problema não é o que disser é quem falou que conforme quem falou já não vale já não vale de mais nada não tem credibilidade não tem caráter para falar de você vão falar de você sim vão minimizar o seu sucesso sim vão minimizar minimizar a conquista do seu filho sim vão torcer contra você sempre tem um invejoso sempre tem um mal intencionado no caminho da gente faz parte você não está no reino de Alice você está no mundo real a inveja a maldade estão no coração das pessoas meus amados irmãos ele sofre uma pressão tão grande para abandonar sua cultura com esses nomes para abandonar a sua religião para abandonar a sua fé a pressão é total mas chega uma hora que a pressão se torna insuportável uma estátua de 27 metros e diz assim vou tocar trombeta se curva e adora essa estátua a mesma coisa é falar assim adora esse pesado de pau aqui adora esse carpete aqui adora esse chão aqui é uma coisa absurda é violentar a minha fé a minha crença o meu caráter a minha disposição para Deus a pressão só vai aumentando só vai aumentando temos sofrido os ataques também que tentam minar a nossa resistência sim ou não a pressão só está aumentando sim ou não pressão pressão do trabalho pressão na família pressão da vizinhança pressão do síndico pressão no vizinho um dia desse aconteceu uma situação lá no meu prédio um camarada tinha mudado para lá tinha uma, duas semanas já estava criando um maior problemão lá eu falei meu pai chegou agora já chegou botando nossa vida os porteiros já pau da vida irmão tem gente que já chega botando pressão seu chefe te adora aí teu chefe vai para uma empresa melhor vem um outro hum, te odeio porque você era futuro chefe e ele sabe disso ele tem que minimizar a sua influência na empresa por quê? porque ele sabe que ele veio porque você não foi promovido mas você seria promovido você estava sendo preparado para aquela função gente quanta pressão pode vir agora meus irmãos eles receberam nomeações importantes na Babilônia e receberam inveja por causa disso mas o rei está dizendo que não há Deus com poder maior do que o seu e que se eles não se curvassem diante de uma estátua eles seriam mortos que tolice quantos de nós temos sido invejados e muitas vezes estamos obedecendo a voz do tolo para a gente não ficar em indisposição a gente segue um conselho do tolo olha o que esse idiota disse ele fala assim qual é o Deus que vai livrar vocês? eles podiam falar gente vamos curvar diante desse negócio aí mesmo que é melhor depois a gente pede perdão a Deus tem muita gente assim né eu vou ligar para fulano agora vou marcar para a gente fazer uma coisa errada depois eu peço perdão a Deus 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 perdoa arrependimento sincero querido pecado planejado não tem arrependimento meu filho arrependimento sincero é uma coisa você tem que ter arrependimento sincero meus amados irmãos Isaías vai dizer algo tão lindo que eu acho que Sadraque já conheceu essa frase de Isaías vê se não bate Isaías vai dizer assim quando você passar pelo fogo não se queimará e a chama não alcançará pois eu sou Javé seu Deus o santo de Israel o seu salvador Isaías 43 versículo 2 e 3 eu acho que esses caras já tinham lido aqui ó Isaías falou que não vai queimar não Deus falou através de Isaías que não vai chamuscar mas se chamuscar pelo menos nós fizemos certo Deus é que vai dizer o que vai acontecer o que fazer quando a pressão aumentar deixa eu ser objetivo com você primeiro seja realista quanto ao fato de que sempre enfrentaremos pressões para de achar que todo mundo está numa boa só você está enfrentando luta para de achar que só você está com dificuldade financeira está todo mundo cheio de dinheiro para de achar que só você fica doente eu te levo agora na fila ali do Lourenço Jorge você chora quem é pastor normalmente já viu cenas em hospital que é difícil esquecer eu já fui visitar membro dessa igreja aqui com a barriga desse tamanho assim ó de líquido desse tamanho e as pessoas furando a barriga dele com um tubo para puxar aquele líquido uma cena terrível eu já fui necrotério ver ovelha ovelha que eu amava muito camarada comprometido sabia que era o pastor da igreja aliançado comigo intercedia pela minha vida me apoiava ovelha que ama o seu pastor pastor olha não gostei mas eu estou contigo pastor não gosto do teu time não mas eu estou contigo quando eu cheguei lá e o médico falou assim infelizmente ele veio a óbito eu falei se eu quero te pedir uma coisa eu posso ir lá ver ele lá no necrotério o senhor quer mesmo pastor eu já era conhecido na cidade foi o que era o senhor pode ir lá não tinha ninguém lá eu fui lá no necrotério despedir de uma ovelha que me amou que me ajudou batizei ele meu amigo eu não queria no enterro eu fui lá fiz o enterro mas eu queria eu e ele aquele último momento para agradecer a Deus pela vida irmão todo mundo tem problema irmão você está achando o que? que nesse mundo vai ser só só tranquilos tranquilos você está sonhando não mas o outro ali está cheio de dinheiro está cheio de dinheiro mas está cheio de droga às vezes está cheio de dinheiro mas a filha dele é um problema o filho dele está se desviando do comportamento sexual natural de um homem e ele está preocupado está triste com isso pare de achar que todo mundo está numa boa pimenta nos olhos dos outros é refresco não tem um ditado? irmão pega a tua luta mata no peito bota no terreno olha o gol e bate com firmeza e vai para a luta e marca a tua vitória para de achar que está todo mundo metendo gol e você está aí eu vou perder de goleada não, não vai não mas se você ficar olhando o gol dos outros você não faz o seu se você ficar olhando para o gol dos outros você não faz o seu olha para a tua bola já viu alguém? só o Ronaldinho que fazia assim olhar para um lado jogar a bola para o outro você não vai fazer gol com a bola porque o outro está chutando tem que fazer com a tua olha para a tua bola então a primeira coisa quando a pressão aumentar seja realista quanto ao fato de que sempre enfrentaremos pressões igrejas que pregam que você será rico e famoso se servir a Jesus são igrejas que mentem são igrejas que mentem sabe o que eu fico assustado? é como que o nosso povo às vezes é iludido você começa a falar aqui ó fala forte e fala lá aí é emoção e toma você ó querido baixa a bola só vitória só vitória nada tem um dia da derrota também mas vitória é eu saber lidar com a derrota é uma pode ter um dia que eu estou ontem segunda-feira e para me parar só na falta eu tomei uma bordoada na canela aqui eu estou com problema de variz eu vou ter que operar aqui eu estou com problema de variz sério meu nome de família esse negócio minha mãe tem meu pai tem eu peguei também sabe porquê eu tomei uma bordoada na canela após pensa no negócio tá inchado tá inchado doeu demais irmão fui lá jogar bola só jogo de caneleira cheguei lá atrasado toma aí e tal falei pontei rapidinho sem caneleira falei pô tinha que ter botado na caneleira não deu outra nesse dia também bordoada é coisa do cão gente estou com a cadeira inchada acho que vou ter que operar esse negócio faz parte agora vamos desesperar ah não vou tomar agora a dentista falou pastor vem aqui então aí ela soltou que eu ia tomar anestesia já falei pra ela melhor dar uma semana essa semana agora estou muito ocupada anestesia é um negócio desagradável meu irmão vou ter que tomar estou adiando falei olha essa semana está muito rolando tal semana vou ter que tomar tal porque ela quer trocar uma vituração aqui meu pai amado que coisa a vida tem pressões querido seja realista sempre haverá agora se você tiver habilidade você pega as suas pressões supera uma a uma transforma aquilo no aprendizado e você quando vier outra pressão ah essa aí nem vou dar corda pra ela eu passei por uma maior por isso que quando chegou a época da intermediária agora da igreja que o pessoal fica desesperado como é que vai arrumar esse dinheiro todo e tal eu durmo e alguém fala como é que você dorme porque é você que assinou o documento eu durmo porque eu sei quem tem o crito rapaz eu sei toda vez que a igreja tem um grande desafio acontece um grande milagre toda vez toda vez Deus supre meus irmãos toda vez que você tiver uma grande luta espere um grande milagre viva sim creia mas pressão vai vir pressão vai vir não seja um cara fantasioso segundo lugar antes do segundo lugar pastor isso é pra quem não tem Jesus né muita pressão pra quem tá vacilando né é pra quem tem pecado né irmão tira isso da sua cabeça Sadraque, Mesaque, Abednego esse cara não cheio de fé homem de Deus foram ameaçados de morte é só gente ruim que é ameaçado não filho é só gente ruim que tem mentira com o nome dele não é só gente ruim que passa dificuldade não gente boa como você pode passar dificuldade ah mas o outro ali é vagabundo é não sei o que lá e não tá passando por isso irmão tá olhando pra bola do outro de novo segundo lugar o que fazer quando a pressão aumentar aprenda aqui é tempo que é tempo de ação e não de palavras versículo 16 nós vemos uma coisa interessante versículo 16 Sadraque, Mesaque, Abednego responderam ao rei ó rei não precisamos defendermos diante de ti ah veio pra ameaça a gente vai se defender não é a hora na hora do vamos ver os caras tiveram postura na hora do vamos ver moça você tem que ter postura para dizer não comigo não na hora do vamos ver no trabalho que foi um negócio lá não todo mundo faz mas quem vai ficar com o nome sujo lá quando vier o problema você que vai ser pego é você que vai dançar então meu filho tem que ter postura na hora que vier uma oferta todo mundo pressionando toma aí com a gente aí bebe aí fuma também aproveita também vamos lá também é uma festinha vamos lá vamos relaxar tem que ter postura posicionamento posicionamento você tem que saber quem você é irmão quando você começa a cortar reto ter posicionamento com educação com carinho mas posicionamento sabe o que acontece muita gente já para de trazer tentação pra você já para porque te respeita quando eu trabalhava como analista de sistemas vi uns caras engraçadinhos aí botava a foto da mulher de biquíni lá na minha mesa eu chegava da hora do almoço chegava na minha mesa eu estava lá a mulher lá de biquíni na minha mesa lá pegava o cartaz enrolava tal eu estava no lixo continuava trabalhando foi discutir eu ia estar na pilha tem que ser inteligente querido eu ia estar na pilha quando os caras um dia uma menina ela falou uma pra mim rapaz aquele dia aquele dia eu me segurei porque ela falou assim é todo mundo né vai fazer menos José que ele é padreco que todo mundo ia uma bagunça que eles iam fazer lá e eu não ia uma despedida de solteiro lá e uma mulher falou essa gracinha deu vontade de falar mas tu é safada mas eu não falei não eu só pensei eu admito eu pensei não é um desafio uma mulher falar isso para um homem é um desafio né vou te mostrar quem é o padreco não né você pensou isso não pensou como homem é está pensando o que né eu fiquei na minha padreco padreco casou está feliz tem família tem filho está em frente é então é melhor ser padreco às vezes então querido aprenda que é tempo de ação os rapazes sabiam que o homem natural não entende o que vem de Deus ele sabia que o o Nabucodonosor não entendia nada do que era Deus fé em Deus eles nem perderam tempo sabe qual o problema você quer explicar muita coisa que as pessoas não estão preparadas para entender depois que elas verem a mudança na sua vida depois que elas verem o comportamento mudado na sua vida depois que eles verem um milagre na sua vida aí sim eles estarão com o coração aberto para entender o que você diz você se converte e não mudou sua postura e quer converter todo mundo ninguém acredita até ontem você odiava sua sogra aí você vem lá hoje não minha sogra eu te amo ela te olha e fala aham prova o teu amor com atos com fatos suporta as vinganças dela suporta os revídeos dela aí depois você ganha o seu coração a gente tem que primeiro mostrar o milagre mostrar a vida mostrar a mudança para depois a gente agir aprenda que é tempo de ação e não de palavras muitas pessoas dizem assim ah eu fui mandado embora da empresa porque eu estava tão bem que ficaram com inveja de mim ô querido será que é mesmo será que isso é isso tudo mesmo ou será que a gente tinha um resultado melhor que o seu mais compromisso que você conversava menos ia menos naquela área do cafezinho chegava no horário eu tenho maior raiva de funcionário da igreja que chega atrasado quer me estressar eu vou chegar atrasado porque quando a gente está no mundo você chega atrasado é uma complicação porque que na igreja alguém pode chegar atrasado não nós temos que chegar no horário eu amanhã tenho reunião oito e meia da manhã oito e meia da manhã eu tenho que ter reunião todo mundo está lá todo mundo é reunido irmãos porque que os filhos das trevas serão mais prudentes que os filhos da luz a bíblia quando diz sobre você servir ao teu patrão diz que você por ser servo do senhor tem que servir com mais diligência ainda queridos irmãos é tempo de ação é tempo de ação está cheio de gente nos cultos dizendo Deus me abençoa saiu do culto se entrega ao pecado é tempo de ação meus irmãos nós precisamos agir de forma correta para ter a benção do senhor é tempo de ação meu casamento não está bom o que você pode fazer mas ele não merece o que você pode fazer minha irmã qual é a sua parte o que a sua fidelidade a Deus diz que você deve fazer não é ele não a Deus mas ele é um grosso mas ele é um não sei o que lá o que Deus por Deus você pode fazer por ele ah mas se ele não fizer eu não vou fazer aí a gente fica nessa um esperando pelo outro e o diabo não espera nenhum dos dois é tempo de ação você quer salvar um casamento você vai ter que mudar a postura você vai ter que aprender a pedir perdão você vai ter que aprender a investir mais tempo juntos você vai ter que você quer resgatar o amor do seu marido você precisa fazer uma mudança na forma de tratá-lo uma vez uma mulher disse para mim pastor eu quero me batizar mas eu sei que aqui na igreja para batizar tem que casar no papel bonitinho eu falei poxa mas vamos casar no papel bonitinho a gente ajuda aí vamos lá poxa foi problema de dinheiro a gente resolve vamos lá vamos casar não, não mas ele não quer casar falei ele não quer casar mas por que ele não quer casar com a mulher como você não, não sei ele não quer casar falei mas então foi o seguinte eu vou orar com você agora para você ter uma atitude tão poderosa ser um instrumento tão poderoso de Deus você vai agir para ele querer casar o senhor não está entendendo ele não quer casar quanto tempo vocês estão juntos há tantos anos há tantos anos contigo ele ainda não quer casar é teu marido já ele não quer casar qual o problema falei assim minha irmã se eu facilitar a vida para você você não vai ser a mulher convertida que vai provar para ele que casar contigo é um lucro aquela mulher chorava dia de ceia chorava mas ela começou a se policiar frear a língua não criticar tanto ser mais amorosa ser mais jeitosa sabe o que aconteceu? ele não quis só casar não ele quis conhecer a igreja dela ele veio se converteu hoje ele sou membro da nossa igreja agora se eu digo assim tá bom então você batiza e não não muda de vida ela ia batizar um dia eu ia encontrar com ele e ia falar assim vê se não se conselha com a sua ovelha aí que já ouvi isso também vê se não se conselha com ela aí pastor aqui uma bênção lá em casa só Jeová três o que fazer quando a pressão aumentar? dê uma guinada total na sua vida espiritual dê uma guinada total já que tá aumentando a pressão é a hora é a oportunidade toda vez que tem pressão oportunidade de conhecer algo a mais de Deus toda vez que tem pressão você vai precisar depender de Deus pra sair dela não é? então é hora de conhecer o favor de Deus o milagre a provisão de Deus dê uma guinada versículo 15 olha o que a gente lê no versículo 15 aí vai dizer assim pois agora quando vocês ouviram o som do trombeta tal se dispuseram a prostá-la em terra e adorar a imagem que eu fiz será melhor pra vocês mas se não adorarem serão imediatamente tirados na fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos Sadraque, Mesaque e Bidineco responderam oh rei não precisamos defendermos diante de ti se formos atirados na fornalha em chamas o Deus a quem prestamos culto pode livrá-los aproveitaram pra declarar quem é Deus aproveitaram pra exaltar o nome de Deus aproveitaram pra profetizar em nome de Deus aproveitaram pra proclamar o nome de Deus deram uma guinada naquele momento deram um testemunho poderoso sabe quem estava lá? sabe quem estava lá? os governadores os presidentes regionais os sátrapas os líderes a administração estava todo mundo lá todo mundo ouviu o testemunho poderoso não tem uma guinada na sua vida espiritual meu irmão aproveita aproveita está na pressão? é a hora de ouvir Deus está no deserto? é a hora de ver o maná de Deus é a hora de ver o oásis de Deus em quarto lugar interessante uma coisa antes de ir para o quarto lugar quando eles estavam na fornalha não fala assim que eles falam não tem nenhuma citação assim e sátraque e mesáque e pedinego ficaram assustados com o anjo que apareceu não já esperava milagre interessante o anjo veio tirou as cordas deles amarrou todo mundo eles começaram a caminhar com o anjo aí anjo beleza andando lá na fornalha começaram a interagir com o anjo de Deus não há nenhum susto não há nenhum grito não há nada de mais gente é preciso conhecer Deus que não abandona a gente na hora da fornalha é preciso conhecer um Deus que não te impede para a fornalha mas entra junto contigo é preciso conhecer um Deus que não te impede para a fornalha mas que vai junto contigo e sai de lá contigo muitas vezes a gente não quer a fornalha porque a fornalha esses jovens não planejaram meu sonho ir para a fornalha meu alvo de vida meu projeto de vida meu esporte predileto fornalha não gente os caras queriam passar longe daquilo mas na hora que foram o que eles fizeram? eles buscaram a Deus e viram o rei doido de olhar e falar assim gente não eram três os caras que jogaram os três morreram queimados agora os três eu estou vendo os caras desamarrados e andando e tem um quarto homem com eles e o quarto parece com o filho dos deuses tem uma guinada na sua vida espiritual jejua está desempregado jejua hora dez horas num dia se tranca num quarto lê bíblia a hora louvor faz uma temporada com Deus pede o avivamento fala Deus só sai daqui quando um milagre acontecer na minha vida porque se acontecer aqui dentro lá fora é mole faz uma coisa diferente vai orar lê a bíblia toda em dois meses lê a bíblia toda eu estou com problema de saúde eu não estou podendo trabalhar lê a bíblia toda lê vinte capítulos por dia vinte capítulos por dia aproveita tem uma experiência sobrenatural em quarto lugar se a pressão aumentar em quarto e último lugar nunca duvide de que sua fidelidade a Deus garantirá a sua prosperidade irmão nunca duvide eu não conheço um Deus que ignora a sua fidelidade eu não conheço um Deus que ignora a sua atitude de fé ele nunca faltou na minha vida eu já passei por muitos desafios quem sabe um pouco da história da igreja aqui sabe os desafios que a gente passou nesse lugar desafios de toda a ordem ameaças de órgão público ameaça financeira ameaça de gente que não gostava da igreja ameaça olha quanta coisa uma vez uma satanista frequentava a igreja mas eu não achei que era satanista logo eu achei que era uma mulher endemoniada expulsamos o demônio da mulher uma vez mulher voltou eu pregando aqui a mulher ficava num canto assim ó e me olhava assim ó de lado eu pregando aqui falando assim pronto vai que a endemoniada daqui a pouco eita sabe quando você expulsa o demônio a pessoa não confessa Jesus porque ela não confessa Jesus ela não blinda o coração porque onde está o Espírito Santo o demônio não entra acabava o culto não dava outro estava a mulher endemoniada levava para a sala expulsava a mulher forte quase sem lutar para com a mulher sério a mulher estava grávida ela era garota de programa e ela queria matar o bebê do ventre dela e ela dava cada soco aqui minha irmã pensa num soco e eu agarrava os braços dela aqui ó ó eu fiquei todo dolorido eu lutei corporalmente com o demônio aí sai a gente saia agora você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador aceita Jesus filha existe o diabo minha filha por isso que tem gente aí comendo carne de gente aí no cemitério por isso que tem gente aí explodindo os outros queimando os outros que nem frango lá no estado islâmico minha filha o demônio está aí a maldade do homem incorporada pelos demônios minha filha não aceitava Jesus aí o Espírito Santo me fala assim opa não quer conversão não tá aqui pra minar o ambiente sugar os pastores e vocês dão atenção pra mais ninguém todo culto vocês ficam em cima dela aí e o povo vai embora ninguém dá atenção pra ninguém vocês não oram por ninguém no culto de ninguém mandei pra uma casa de recuperação especializada que tem lá em Belo Horizonte falam não que lá o pessoal especialista eu fiquei triste falei ué minha igreja não tem poder pra qualquer coisa não essa igreja aqui não tem não mas eu humildemente tem hora você tem que ser humilde você fala assim então tá bom então será que tem alguma coisa que a gente não conhece mandei pra essa casa especializada lá de outro estado num lugar famoso foi com um dia que tava lá as mulheres de lá meu Deus do céu o que que vocês fizeram de mandar essa mulher pra cá aí eu opa então aqui tem o mesmo poder dos melhores lugares pra tratar com qualquer situação aqui tem um são de Deus nesse lugar aqui demônio não se cria a moça voltou aí foi a confirmação ela era satanista mesmo veio pra mim na igreja veio pra mim na igreja meus amados irmãos pressão já passei de todos os tipos todos os tipos pressão financeira muitas quando eu vim pra cá meus filhos não podiam estudar aqui na Barra da Juca não estudava em Jacarepaguá e eu tinha que ir lá buscar os meninos mas as vezes tava visitando uma pessoa aconselhando alguém ajudando um casal e aquilo me atrasava quando eu saia pegava um trânsito eu chegava na escola que acabava durante o dia ainda a aula a tarde eu chegava de noite só os meus dois filhos lá não vou nem lembrar que na vontade de chorar eu levei anos pra contar isso uma vez aqui na igreja é a segunda vez que eu falo isso não, acho que aqui no público eu nunca falei isso não se falei, falei uma vez não vou nem lembrar as lágrimas que eu chorava no carro de saber que os meus dois pequenininhos estavam lá sozinhos na escola mas eu tinha um sonho Deus me trouxe pra cá pegava meus pequenininhos não tinha dinheiro pra pagar a van ei van você tá doido que dinheiro pra pagar a van um aperto danado não tinha dinheiro pra dar vacina tem uma vacina especial e que vacina especial dava o que tinha no SUS olha lá aperto mesmo que o dinheiro que eu trouxe que eu tinha uma reserva eu consumi tudo aqui no início irmão você pensa que a vida de todo mundo é fácil 2010 2010 eu operei minha mulher operou Gabriel operou três cirurgias na minha família a do Gabriel Salmona que foi em 2010 eu lá no operação do ouvido do Gabriel lá no numa clínica tem lá no início na barra na barrinha eu lá na cirurgia acho que até fechou agora primeira idade não é desse lá na cirurgia do Gabriel e uma dor de cálculo renal uma dor uma dor e eu quieto ali gemendo de dor mas calado pra não assustar mais a Bianca e tal lutando com a dor e o cálculo renal uma dor e supor vai no banheiro tenta urinar não consegue pensa numa dor alguns falam que é maior mais dolorido que a dor do pá então eu já posso ter filho irmãos quando Gabriel veio voltou eu já me derretendo de dor aí eu olhei tá bem ele tá tudo bem doutor algum problema não foi tudo bem tudo bem quando acabou tudo eu falei assim amor eu tô indo pro médico agora porque eu não tô aguentando senão vou te desmaiar aqui de dor o que que foi? não, não fui sabe o que aconteceu? era uma sexta-feira véspera de carnaval o doutor falou assim pastor vamos agora pra São Bernardo que agora mudou o nome né hospital da Barra vamos direto pro hospital agora pra São Bernardo ali porque senão no carnaval eu não vou achar gente pra te operar você já tá com esse cálculo renal alguns dias agora a pressão aumentou você vai você pode passar por uma situação terrível eu vou ter que te internar no carnaval na sexta-feira de carnaval de 2010 Gabriel num hospital e eu no outro ao mesmo tempo já viu isso? pressão pressão já passou já passou as pressões vão passar as dores vão passar o que não pode passar é tua fé o que não pode passar é tua esperança o que não pode passar é tua firmeza vai dizer eu sei que o meu Deus pode tudo o que não pode passar é tua convicção de que com Deus você é a maioria o que não pode passar é tua seriedade de que tua santidade será recompensada tua fidelidade a Deus tua honestidade tua integridade tua pureza será recompensada fica firme meu irmão segura as pontas minha irmã seja santo meu irmão seja santa minha irmã busque a Deus meu irmão dê uma guinada na sua vida espiritual minha irmã você vai ver o milagre que aconteceu no final da história o cara que falou vai ter Deus para te livrar gritou Sadak Mesak Abidinigo servos do Deus Altíssimo o rei vai mudar de opinião teu chefe vai mudar de opinião tua família vai mudar de opinião teu marido vai mudar de opinião tua mulher vai mudar de opinião teu melhor amigo teu sócio vai mudar de opinião porque eles vão ver a glória de Deus na tua vida aí o rei faz um decreto a partir de agora quem fala mal desse Deus aqui está morto na minha mão porque esse é o Deus verdadeiro aí ele fala uma coisa muito linda no versículo no versículo 29 ele diz assim pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira a Babilônia era infestada de Deus mas ele vai dizer ó pra fazer isso aqui nunca vi nem nunca verei só o Deus de Sadraque e Mesaque a Babilônia quem recebe hoje essa palavra essa profecia as pessoas vão ver que o teu Deus é o Deus que faz diferença vai passar pressão irmão vai passar vai passar vamos soprar pra lá essa pressão agora sai pressão sai pressão sai vai pra longe porque eu vou desafiar a circunstância eu vou crendo no meu Deus e eu vou pegar a minha vitória amém se você tem uma questão de pressão muito forte na sua vida mas agora o Senhor está dizendo pra você eu vou te tirar dessa pressão confia em mim vem aqui pra frente que eu vou orar pra você vem cá vem cá que eu vou orar pra você vem cá que eu vou clamar a Deus pela sua vida vem cá algumas pessoas falam assim vou botar a placa na cidade a cidade tal é do Senhor Jesus querido botar a placa não adianta não o que adianta é a gente mudar de vida placa escreve qualquer coisa a placa do nosso coração tem que mudar qual é a pressão é desemprego essa semana você vai agir de forma diferente você vai ter outra criatividade qual o problema no seu casamento então você vai onde você vai ter amor pelos dois até o outro aprender a te amar também qual é o problema é financeiro beleza como é que nós podemos gerenciar isso aí o que você pode vender pra fazer o dinheiro o que você pode fazer pra ganhar o dinheiro por fora o que pode ser feito tem alguma coisa tem alguma coisa que você pode fazer no final de semana pra arrumar um dinheirinho por fora você tem como pagar pelo menos as dívidas pequenas rapidinho pra menos gente que você está devendo porque quem deve a vinte pessoas se eu devo dez reais a um, vinte a outro cem reais a outro eu pago esse pelo menos a menos gente que eu estou devendo aí agora se eu estou devendo a cinco eu devia a vinte olha já me animei só que pra esse aqui eu devo um dinheirão pro outro também mas pelo menos eu não estou com um monte de gente devendo tem estratégia pra sair dessa tem jeito então você que está de pé está dizendo pastor eu estou numa pressão mas eu vou sair da pressão você crê? você crê? amém? você vai ter uma posse disso agora eu vou saber vamos repetir junto isso? vamos lá todo mundo junto? eu creio eu creio num Deus num Deus que pode até permitir que eu vá pra fornalha eu vá pra fornalha mas esse Deus não me deixe sozinho ele vai pra fornalha comigo e quando eu sair da fornalha ah quando eu sair porque eu vou sair todos testificarão que o quarto homem da fornalha anda comigo em nome de Jesus amém deixa eu orar por você agora hoje é dia profético hoje é um dia de milagre hoje é um dia de restauração hoje é um dia de resposta hoje é um dia de bênção hoje é um dia de aliança alguns de vocês ainda não vêm os domingos alguns de vocês só vêm na quarta-feira eu queria que você viesse no domingo pra você conhecer um pouco mais do seu pastor e da sua igreja porque Deus tem reservado grandes coisas no meio do seu povo queria que você viesse venha no domingo também venha pra minha classe tem uma classe ali só pra tirar dúvida de quem está chegando pra igreja vem ali pastor eu quero perguntar uma coisa difícil se eu não souber eu peço perdão pesquiso e respondo depois mas se eu souber eu respondo nós temos que seguir como família nós vamos vencer as pressões juntos eu preciso de você você precisa de mim você precisa de quem está do seu lado às vezes a sua solução a sua bênção está do seu ladinho do seu lado aqui tem uma pessoa do seu lado aqui que é a sua resposta você precisa de um emprego o do lado tem a resposta você não fala nada você não se envolve você não diz você não vai pra célula e diz ó célula tô com problema tô desempregado tô passando dificuldade tem o próprio coração não quer dizer que o pessoal vai ter uma solução instantânea pra você mas no mínimo eles tem oração eles tem clamor a Deus pela sua vida eu vou dar de joelho pela sua vida agora meu Deus que dia lindo que o Senhor reservou pra gente aqui essa é a aliança que nós fazemos como família uma aliança que nós fazemos de pastor e ovelha mas de irmãos em Cristo Jesus também Senhor e nesse momento a minha oração e eu tô sentindo o teu espírito aqui a minha oração é que venha do alto agora o quarto homem da fornalha o mesmo manda o mesmo anjo o mesmo pode ser ele manda o mesmo anjo pra ele agora dar uma voada por aqui ó vem voando e tocando na cabeça de cada pessoa tocando no coração de cada pessoa o quarto anjo da fornalha voando aqui voando aqui tocando tocando nos corações tocando na mão de cada pessoa tocando tocando e dizendo meu filho amado você acha que eu ia te abandonar nunca eu te amo eu te amo diz o Senhor ah meu Deus que cada um de nós tome passe disso nós temos herança Senhor aqueles que entregaram a vida a Jesus tem herança porque são filhos do Senhor nós não somos escravos relegados nós não somos prisioneiros abandonados nós somos filhos do Senhor e o mais gostoso é que é filho adotivo ou seja o Senhor decidiu nos adotar o Senhor nos escolheu não foi assim a venho não o Senhor escolheu falou é meu filho ele me aceitou do coração e agora é meu filho senhor passa com o teu anjo para que daqui para a semana que vem nós já temos aqui ó Deus centenas de testemunhos de porta de emprego testemunho de restauração de casamento testemunho de milagre no corpo ó Deus eu estou vendo ali o Marcílio estou vendo algumas pessoas estão enfrentando luta no corpo Deus solta o teu anjo de glória pode vir com a espada de fogo e queimar tudo tiver ruim no corpo de todo mundo aqui e limpar e queimar e trazer vida e vida nova carne nova ah Senhor meu Deus nós te louvamos te bendizendo por essa noite majestosa vamos sair daqui triunfando em glória pisando nas nuvens declarando a corrida da corça porque nós temos um Deus que vai com a gente para essa fornalha as pressões não nos impedirão não nos aprisionarão mas nos trarão a oportunidade de uma guinada espiritual e ela começa agora agora em nome de Jesus quem crê diz comigo amém amém aleluia